Minha missão é fazer você passar. Mantenha-se sempre focado e determinado a alcançar os seus objetivos. Na aula de hoje teremos questões de direito processual penal. Se você não me conhece, meu nome é Lili Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por questões. Acesse a descrição para conhecer o curso de elite e o clube para a área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema, se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Ah, clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! CESP, Defensor Público, 2015 Pedro, sem autorização judicial, interceptou uma ligação telefônica entre Marcelo e Ricardo. O conteúdo da conversa interceptada constitui prova de que Pedro é inocente do delito de latrocínio do qual está sendo processado. Nessa situação, embora a prova produzida seja manifestamente ilícita em um juízo de proporcionalidade, destinando-se esta a absolver o réu, deve ser ela admitida, haja vista que o erro judiciário deve ser a todo custo evitado. Item correto. Mesmo que a prova seja ilícita, no caso em tela, pelo princípio da proporcionalidade, deverá ser admitida a sua utilização em favor do réu, já que o direito à liberdade, inocência comprovada, se sobrepõe à violência da privacidade realizada pela interceptação clandestina. CESP, juiz 2015. Em respeito ao princípio acusatório, é vedado ao magistrado ordenar de ofício a produção antecipada de provas. E tem errado. O CPP permite ao juiz determinar a produção antecipada de provas, desde que se trate de situação de urgência e que a medida seja absolutamente necessária, proporcional e adequada. Artigo 156, inciso 1 do CPP. CESP, técnico 2014. Com base no disposto na Constituição Federal de 88 acerca do processo penal, assinale a opção correta. As provas obtidas por meios ilícitos, desde que produzidas durante inquérito policial, poderão ser admitidas no processo. E tem errado. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, independentemente da fase em que tenham sido produzidas. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Banca CESP, 2013, TJ, Distrito Federal, analista judiciário. Se o teste em etilômetro, teste do bafômetro, for realizado voluntariamente, sem qualquer irregularidade, não haverá violação do princípio do Nemo Tenetur Sedetegere, direito de não produzir prova contra si mesmo, ainda que o policial não tenha feito advertência ao examinado sobre o direito de se recusar a realizar o exame. Item correto. Nada impede que uma pessoa, voluntariamente, decida produzir determinada prova como realizar o teste do bafômetro. A jurisprudência possui decisões em ambos os sentidos, mas prevalece o entendimento de que, neste caso, ainda que o policial não tenha feito advertência ao examinado sobre o direito de se recusar a realizar o exame, não haverá violação ao princípio que veda a autoincriminação. Banca CESP, 2013, TJ, Distrito Federal, analista judiciário. Consideram-se ilícitas e inadmissíveis no processo penal as provas que importem em violação de normas de direito material, constituição ou leis, mas não de normas de direito processual. Item correto. As provas ilegais se dividem em provas ilícitas e provas ilegítimas. Provas ilícitas são violações a normas de direito material. Provas ilegítimas são obtidas com violação a normas de direito processual. Embora todas sejam consideradas ilegais, o termo ilícitas, de fato, não se aplica às provas obtidas com violação às normas de direito processual. Banca CESP, 2013, Polícia Federal, Escrivão. A respeito da prova no processo penal, julgue os itens subsequentes. A consequência processual da declaração de ilegalidade de determinada prova obtida com violação às normas constitucionais ou ilegais é a nulidade do processo com a absolvição do réu. Item errado. A consequência processual da declaração de ilegalidade de determinada prova será o seu desentranhamento com posterior inutilização sendo desconsiderada para os fins do processo. Não cabe a obrigatoriedade de absolvição do réu. Artigo 157, parágrafo 3º do CPP. Banca CESP, 2013, PRF, Policial Rodoviário Federal. A prova declarada inadmissível pela autoridade judicial por ter sido obtida por meios ilícitos deve ser juntada em autos apartados dos principais, não podendo servir de fundamento à condenação do réu. Item errado. Artigo 157, parágrafo 3º do CPP. A prova, no caso em tela, deverá ser inutilizada e não juntada em autos apartados. Artigo 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Parágrafo 3º. Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente. Banca CESP, 2016, Polícia Civil, agente de polícia. Conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada, são inadmissíveis provas ilícitas no processo penal, restringindo-se o seu aproveitamento a casos excepcionais mediante decisão fundamentada do juiz. E tem errado. As provas derivadas das ilícitas são inadmissíveis, sendo consideradas contaminadas pela prova originariamente ilícita, devendo ser retiradas do processo, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras, na forma do artigo 157, parágrafo 1º do CPP. Banca CESP, 2017, DPU, Defensor Público Federal. Acerca do sistema de apreciação de provas e da licitude dos meios de prova, julgue o item subsequente. Embora o ordenamento jurídico brasileiro tenha adotado o sistema da persuasão racional para a apreciação de provas judiciais, o CPP remete ao sistema da prova tarifada, como, por exemplo, quando da necessidade de se provar o estado das pessoas por meio de documentos indicados pela lei civil. Item correto. O CPP adota, em regra, o sistema da persuasão racional ou o sistema do livre convencimento baseado em provas na forma do artigo 155 do CPP, mas, em alguns casos, o CPP remete ao sistema da prova tarifada. Por exemplo, exigência de certidão de óbito para a prova da morte com vistas à extinção da punibilidade. Artigo 62 do CPP. Banca CESP, 2017, Polícia Civil, Delegado. De acordo com o princípio do livre convencimento motivado, a decisão judicial condenatória poderá ser fundamentada exclusivamente nos elementos probatórios coletados durante o inquérito policial. Item errado. O artigo 155 do CPP expressamente veda que a decisão seja fundamentada apenas em elementos de convicção colhidos durante a fase pré-processual do IP. Artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. CESP, analista judiciário, 2011. O dispositivo constitucional que estabelece serem inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos, bem como as restrições à prova criminal existentes na legislação processual penal, são exemplos de limitações ao alcance da verdade real. Item correto. A verdade real é princípio vigente em nosso ordenamento processual penal, segundo o qual o juiz deve buscar a verdade dos fatos, não se limitando à verdade formada pelas partes no processo. Mas este princípio sofre limitações. A verdade real não pode ser buscada a qualquer custo. Conclusão. Tanto a Constituição Federal de 88 quanto a legislação infraconstitucional estabelecem normas que freiam a ação do Estado quando a produção probatória, busca da verdade material, possa violar direitos fundamentais do indivíduo. CESP, escrivão de polícia, 2011. O juiz, ao reconhecer a ilicitude de prova constante dos autos, declarará nulo o processo e ordenará o desentranhamento da prova viciada. Item errado. Quando o juiz reconhecer a ilicitude da prova, deverá declará-la inadmissível, determinar seu desentranhamento e, após preclusa essa decisão, deverá inutilizar a prova. Não há que se falar em nulidade do processo, mas apenas da prova em si. CESP, analista judiciário, 2011. São inadmissíveis no processo provas derivadas de provas ilícitas, ainda que não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras. Item errado. CPP, artigo 157, parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Exige-se, então, que a prova ilícita por derivação possua uma relação de causalidade exclusiva com a prova originalmente ilícita. CESP, analista judiciário, 2011. Na Constituição Federal, constam expressamente dispositivos sobre a inadmissibilidade de provas ilícitas por derivação. Item errado. A CF de 88 prevê apenas a inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, sem citar expressamente das provas ilícitas por derivação. Essa vedação decorre do artigo 157, parágrafo 1º do CVP, que diz, parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. CESP, perito papiloscópico, 2011. Se a interceptação telefônica que permitiu a ação policial for considerada ilícita por decisão judicial posterior, todas as provas colhidas durante o flagrante serão inadmissíveis no processo, a não ser que provem os responsáveis pela persecução criminal que tais provas poderiam ser obtidas por fonte diversa e independente da interceptação impugnada. CESP, perito papiloscópico, ITEM CORRETO Artigo 157, parágrafo 1º do CPP Parágrafo 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. CONCLUSÃO Se ficar comprovado que a prova ilícita por derivação também poderia ter sido alcançada por outros meios, não havendo uma relação de causalidade exclusiva, esta prova será admissível. CESP, Analista Judiciário 2005 Sabendo-se que a busca da verdade real e o sistema do livre convencimento do juiz que conduzem ao princípio da liberdade probatória levam à doutrina a concluir que não se esgotam nos artigos 158 e 250 do Código de Processo Penal os meios de prova permitidos na legislação brasileira. Conclui-se que a previsão legal não é exaustiva, mas exemplificativa, sendo admitidas as chamadas provas inominadas. A respeito desse assunto, é correto afirmar que Ilícitas são as provas que afrontam norma de direito material. Item correto São consideradas provas ilícitas aquelas produzidas mediante violação de normas de direito material, normas constitucionais ou legais. CESP é delegado de polícia 2009. Acerca do objeto da prova é correto afirmar que as verdades sabidas dependem de prova. Item errado As verdades sabidas ou fatos notórios não dependem de prova, exatamente porque são do conhecimento comum de todas as pessoas. CESP, agente de polícia 2009 É prova lícita a busca pessoal realizada sem mandado judicial quando houver fundada a suspeita de flagrante. Item correto Embora não haja autorização judicial, esta é dispensável, pois a autoridade policial pode proceder busca pessoal, busca e apreensão, entre outras, toda vez que estiver diante de uma situação de flagrante. CESP, delegado de polícia 2008 Não se faz distinção entre corpo de delito e exame de corpo de delito, pois ambos representam o próprio crime em sua materialidade. CESP, delegado de polícia 2008 Item errado No caso de exame do corpo de delito, o exame é o meio de prova, instrumento processual mediante o qual a parte busca formar o convencimento do juiz, sendo o corpo de delito o objeto material da prova. Por exemplo, crime de homicídio O objeto da prova é o fato a ser provado, homicídio, sendo o objeto material da prova a coisa sobre a qual recai o exame, vítima, cadáver. E mais, o exame de corpo de delito é uma prova pessoal, pois é elaborada por pessoa, enquanto o corpo de delito é uma prova real. Coisa CESP, procurador do Estado, 2008 Joaquim, indiciado em inquérito policial em seu interrogatório na esfera policial, foi constrangido ilegalmente a indicar uma testemunha presencial do crime de que era acusado. A testemunha foi regularmente ouvida e em seu depoimento apontou Joaquim como autor do delito. Nessa situação, o depoimento da testemunha, apesar de ilícito em si mesmo, é considerado ilícito por derivação, uma vez que foi produzido a partir de uma prova ilícita. E tem errado. Nesse caso concreto, aplica-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, segundo a qual, o fato de a árvore estar envenenada necessariamente contamina os frutos. O depoimento da testemunha foi realizado de maneira válida, sendo uma prova ilícita. Mas, como deriva do depoimento de Joaquim, colhido mediante coação, a prova testemunhal tornou-se ilícita por derivação, já que se originou de prova ilícita. Quer fazer uma assinatura que caiba no seu bolso e estudar em alta performance? Acesse a descrição desse vídeo e conheça o Clube de Questões em Vídeos. em Vídeos. Acesse o Clube de Questões